Bem-vindos a mais um chapéu do próximo episódio de hoje Eu trouxe revista Sementes da Anocente com David Aja Publicação mais recente da editora Trem Fantasma Pelo menos pra quem tá vendo esse vídeo logo no momento que ele for publicado E é uma revista, é uma história interessante em quatro partes Que foi lançada ao longo de vários anos Começou em agosto de 2018, a última edição foi em janeiro de 2019 E essa é uma revista com um DNA da Vertigo Quem faz a publicação original, quem é editor original é a Keren Berg Que ganhou um selo na editora Dark Horse E bem, depois do fim da editora, depois do fim da Vertigo Que deu esse Black Label, já falo sobre ele em alguns momentos Tem histórias boas, histórias ruins, mas tem uma proposta muito mais voltada Pro universo de super-heróis que a DC já tem do que o que a gente tinha na Vertigo Com possibilidades infinitas de histórias de fantasia, terror, ficção científica Então eu acho que a DC perdeu bastante sem a Vertigo, sem a Keren Berg Felizmente a Keren Berg saiu, conseguiu um trabalho na Dark Horse, ganhou um selo próprio E aí ela começou a trazer, dar continuidade ao que ela já vinha fazendo E essa proposta de sementes da Anosciente do David Aja Ela pega muito o que a gente via nos melhores momentos da Vertigo dos anos 2000 principalmente É uma ficção científica que tem elementos de um drama contemporâneo Quase de um niilismo do fim do mundo Porque bem, o mundo vai acabar, o planeta como a gente conhece já não comporta mais a humanidade E a gente só está sobrevivendo nele Porém, por estar fora da DC, a gente tem algumas liberdades Como essa coloração O David Aja trabalha com um branco preto e esse tom de verde, um verde meio abacate Que é o que tem aqui na capa Ou a gente poderia dizer também que é um verde Mas é um fluorescente opaco Que vai dar essa ideia quase de alienígena Fazendo essa referência a alienígenas Bem, o que a gente tem nessa história É justamente um presente, um futuro bastante próximo Onde o mundo teve um cataclisma ambiental O mundo está indo para o buraco O principal elemento disso são as abelhas que estão morrendo E que sem as abelhas o mundo só vai ter mais alguns anos de vida Antes de ser completamente destruído No meio desse cenário A gente tem alguns vislumbres De mega milionários que se jogam no espaço Para tentar encontrar outros planetas Como o planeta Marte Mas isso é só para quem tem muito, muito dinheiro E nem quer dizer que isso vai garantir a sobrevivência deles A gente tem uma sociedade dividida entre luditas Que se desencantaram completamente da tecnologia E está isolado da tecnologia E outros que estão vivendo como se nada tivesse acontecido Numa depressão completa Que é esse novo mundo Mas tocando a vida Parece um cenário dos anos 80 Onde o mundo dá para acabar a qualquer momento E não tem mais nada o que fazer Não vale a pena nem fazer uma guerra Para evitar que ele seja destruído Nesse cenário completamente catastrófico Mas não épico catastrófico Um catastrófico melancólico Um catastrófico onde você não tem nem força Para tentar resistir A gente vai acompanhar Uma repórter Ela tem ainda Nos seus objetivos Na sua índole Tentar buscar a verdade Aquela tentar Buscar elementos Fazer reportagens sociais De críticas Ou pelo menos Não mentir Nas suas publicações O problema é que ela está Num jornal Que é completamente sensacionalista É um tabloide sensacionalista Que quer furo A todo momento Chama inclusive o furo Ele quer um clickbait A cada reportagem E aí essa personagem Ela é conhecida por trazer Por ter grandes descobertas É uma boa repórter Que consegue trazer sempre boas matérias Só que existe essa pressão Que as matérias não precisam ser necessariamente verdades Elas só precisam que as pessoas acessem Isso é o que a editora Dessa repórter Quer que ela faça Bem Acontece que ela Entra em contato Com um elemento Bastante chamativo Que são alienígenas Sim Além do mundo Está completamente Está sendo destruído A gente descobre Que existem alienígenas Entre nós Alienígenas Caçadores De sementes Eles estão plantando sementes No planeta Terra Na verdade Só para recolher espécimes Recolher Pedaços de corpos De animais Ou de plantas Para vender Para quem pagar mais No espaço exterior Mas eles precisam Além de fazer isso Além de fazer essa recolha Para valer mais O que eles estão recolhendo Assim como Qualquer mercado da arte Eles precisam que o mundo Seja completamente destruído Ou seja Eles fazem Eles contribuem Para empurrar A gente cada vez mais Para o abismo Eles não vão destruir nada Mas eles ajudam Contribuem para Empurrar a humanidade E o planeta Terra Para o abismo E aí a gente vai acompanhando Essa história Através de vários Vários fragmentos Que vão se intercalando Eles são amarrados Principalmente por causa Da repórter E dessa garota Que eu estou mostrando agora Que é uma Ela usa a cadeira de rodas Mas ela não é necessariamente 100% Dependente Da cadeira de rodas Mas ela se apaixona Por um alienígena E eles ficam juntos Em alguns momentos É uma história Que eu achei bem Bem interessante Eu gostei Gostei bastante Por causa Dessa Sensação Que nada Do que for feito Vai adiantar A Inocente A gente conhece Desde os anos 80 Mas A Inocente E o David Aja Eles se encontram Num personagem Bastante conhecido Que é o Demolidor Os dois tiveram Passagens Bastante importantes Nesse No super-herói cego Da Marvel Embora em momentos Completamente opostos E esse trabalho De sementes Segundo um Um texto aqui Do próprio David Aja O David Aja Sempre foi fã Da Da Inocente Em 2016 Ele veio com essa proposta Os dois conversaram Entregaram Pra Karen Berg Não deu certo Aí isso foi Se desenvolvendo Até sair Sementes Em 2018 Lá nos Estados Unidos Então de 2018 A 2021 É uma história Bastante Atual E Tristemente atual Mas que é bem É bem legal No fim Acho que numa leitura Completa E até Por causa dos personagens Existe Alguma Sensação De Talvez esperança Talvez de Possibilidade de melhora Mas É toda uma Uma narrativa Bastante melancólica Bem Sementes Da Inocente Do David Aja Num trabalho Bastante autoral E com Uma qualidade Karim Berg Pós Pós Pós-Vertigo Pós-Vertigo Pós ter saído Da Vertigo E criado Seu próprio selo Pela editora Dark Horse Bem É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assim no canal Quero saber se vocês Leram Sementes Se vocês ficaram curiosos Gostam da Inocente Do David Aja Já viram alguma coisa Da Inocente De Independente Eu acho que não tinha Lido nenhum quadrinho Que não fosse Nessas majors Dos quadrinhos Estadunidenses Mas enfim A gente conversa Comentários Por enquanto Me siga nas redes sociais No arroba O preço do áudio Onde falo sobre filmes e séries Fortaleza Quântica No podcast Onde eu Amigos O meu A gente fala sobre filmes Séries e quadrinhos Faz entrevistas Faz listas Faz várias recomendações No programa Spotify Com o Rage Qualquer outro agregador de áudio E o link da Amazon Qualquer compra O link da Amazon Ajuda muito o canal Sementes Vocês encontram Pela Amazon também A gente se vê no próximo episódio Até mais E bons quadrinhos